Quarentena Matones Sou eu que estou louco Deu para entender o jogo Mas estou feito no 8 Quarentena Matones Sou eu que estou louco Eu bem tento ir a jogo Mas estou feito no 8 Ultimamente não te tenho sentido Ou tu nem me tens visto E eu estou na minha e tu na tua Mudamos e nada muda Já nem sei como é que tudo soa na tua cabeça Quando falamos Às vezes também tenho atitudes Não matures Eu vejo-te bem no teu canto E a nossa distância é distante Ainda estou bem por enquanto Se for passar é passei contigo Não pegas a visão do destino Sou mentiroso e já nem minto Se tu não sentes o que eu sinto A quarentena Matones Eu sou eu que estou louco Eu sou eu que estou louco Eu bem tento ir a jogo Mas estou feito no 8 Yeah, a quarentena matou-nos Eu sou eu que estou louco Eu bem tento ir a jogo Mas estou feito no 8 E em vez do nosso love eu só vejo o que houve a ser uma rotina Cada dia contigo é uma benção Mas eu vivo-te adrenalina Não saio de cima A ser como eu sou Não sou sempre como eu devia E em que é que isso desvia Sem as tuas mãos no fogo As minhas queimam sozinhas Eu pego nas minhas coisas Tu ficais com coisas minhas Se for passar é passei contigo Não pegas a visão do destino Mentiroso e já nem minto Se tu não sentes o que eu sinto é quarentena Matones Ouça é que estou louco Eu bem tento ir a jogo Mas estou feito no 8 Yeah, a quarentena matou-nos Ouça é que estou louco Eu bem tento ir a jogo Estou feito no 8 Ok Eu bem tento ir a jogo Estou feito no 8 Estou feito no 8 Estou feito no 8 Estou feito no noite